Foi presa uma mulher suspeita de furtar 3 mil reais em lojas de roupas num shopping do Lago Norte. Quem vai repercutir, se vai nos contar em detalhes, é a Uliane Rodrigues, porque normalmente a gente tem os shoppings como referência de segurança, e em geral é assim, né, Uliane? Mas essa aí parece que aplicou um golpe lá, conseguiu levar roupas, né? Foi isso? Boa noite pra você. Exatamente, Porta Nova. Boa noite pra você, boa noite a todos. Essa mulher, ela entrava nas lojas e colocava os objetos dentro de uma bolsa super larga. E o que ela fazia? Dentro dessa bolsa, ela tinha um envelope ali, que ela fez artesanalmente, né? Colocava um alumínio dentro desse envelope e colocava as roupas dentro dessa bolsa e com envelope com alumínio. E isso era eficaz, porque quando ela saía das lojas, o sinal de alerta, né, o sinal de alarme, das que ficam nas tags, né, esse sinal fica nas tags das roupas, esse sinal ele era cortado. Então ela conseguia sair realmente das lojas. Só que os vendedores perceberam essa movimentação estranha, provavelmente pelas câmeras de segurança, e ela não conseguiu sair do shopping. Os vendedores seguraram ela, chamaram a polícia e os policiais, os agentes foram chamados pra fazer esse flagrante. Depois ela foi encaminhada pra nona delegacia de polícia lá do Lago Norte, e chegando lá, os policiais descobriram que ela tinha um mandado de prisão preventiva em aberto contra ela, isso por outros roubos e outros furtos. E agora ela vai responder por mais um furto. Então ela tinha essa forma de driblar a segurança, mas acabou não dando certo. Eu volto com você.